E ae moçada, tudo tranquilo? Bom, hoje o papo vai ser extremamente rápido, extremamente reto. Eu vou falar de um problema que eu estou passando aqui com o meu Ciccomputador, que é um Bryton 1530. Antes de falar literalmente do que está ocorrendo, eu só quero registrar que anteriormente eu utilizava um Bryton 310. É esse que vocês estão vendo aí durante o vídeo. E em um belo momento eu resolvi melhorar o meu conjunto de informações. Para isso eu comprei o Bryton 1530, que ele tinha uma tela maior, permitia um número maior para facilitar a visualização, também permitia eu guardar trajetos previamente cadastrados, e aí ele me dando a orientação. Então foi uma aquisição que à época foi muito legal. Esse Bryton, assim como o 310, ele literalmente consegue captar os dados do pedal e posteriormente é possível transferir para um desses aplicativos de gerenciamento esportivo. Eu basicamente utilizo o Strava, mas existem outros muito bons. Mas antes de voltar a falar do Bryton 1530, dá uma olhada aí no que está acontecendo. Bom, moçada, vou mostrar aqui rapidinho o Bryton 1530. Eu utilizo esse recurso já há alguns anos. Ele tem um conjunto de botões. Aqui na parte inferior ele tem dois botões, que é em plástico duro. Eles são botões utilizados quando você está configurando tela. É mais para manuseio interno, você não usa durante os pedais. Do lado direito, nós temos um botão, esse botão ele emborracha. É o botão do liga e desliga. Clicando uma vez ele começa a funcionar. E aqui você tem a primeira tela do Bryton. No Bryton 1530 você pode ter um conjunto legal de telas. E você coloca os campos que você considera mais adequados em cada uma dessas telas. Para mudar as telas durante o pedal, ele tem dois botões do lado esquerdo. São dois botões também em borracha. E o que acontece? Com você clicando durante o pedal para avançar ou para retroceder tela, a borracha começou a rasgar. Então o que aconteceu foi assim. Esse botão na parte superior acabou rasgando, então não tem mais botão. Então eu não consigo mais avançar a tela. Esse botão de baixo, ele começou a rasgar também. Por sorte eu vi que estava rasgado. Literalmente já estava pendurado. Aí eu peguei um pouco de cola e fixei esse botão. Então agora esse botão funciona assim como deveria funcionar o anterior. E aí você consegue avançar pelas suas telas que você configurou. No caso eu tenho duas telas, ok? Basicamente é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Bom, como vocês viram, deu problema na botoeira. Eu tive que fazer uma adaptação no dispositivo para continuar utilizando. A primeira coisa que eu fiz foi colocar uma fita isolante onde tem a botoeira. Isso inibe a entrada de poeira e a entrada de água durante os pedais. Então isso já me deixou mais tranquilo. A outra coisa é que em vez de ter três telas com dados do pedal distribuídos, eu comecei a aglutinar todas as informações em uma única tela. Evidente que isso traz uma certa restrição. Você tem que olhar com mais apuro. Porque o número fica menor. Mas de uma forma geral ele continua atendendo que eu consigo ter a visualização dos dados que me interessam durante o pedal. E aí eu criei duas telas. Perfeito? Então eu tenho só um botão. Que ainda aí ele está aí porque eu colei, como vocês viram. Mas aí eu consigo dar uma avançada. Então as principais informações ficam na tela primeira. E as informações adicionais na segunda tela. Bom moçada, o que ocorreu de dois meses para cá? Eu literalmente tentei pesquisar na internet onde tinha assistência técnica ou alguma loja que desse manutenção nesse dispositivo. Não localizei. Se algum de vocês que está vendo esse vídeo, ou conhecer algum local onde possa fazer a manutenção para a reposição da botoeira, deixe aí nos comentários. Eu vou agradecer muito. E aí eu fiz mais coisas para poder tentar solucionar esse problema. O primeiro passo foi entrar no site. Aí eu verifiquei que tinha um e-mail de contato aqui no Brasil. Escrevi. Até agora não entraram em contato. Nós estamos já batendo em mais de mês esse assunto. Aí, não satisfeito, eu peguei e escrevi para o e-mail da loja, ou melhor, do fabricante indicado no site lá nos Estados Unidos. Então foi um e-mail internacional. Até agora também não responderam. Vendo que a coisa não andava, eu abri uma reclamação lá no Reclame Aqui. Bom, para quem não responder e-mail, imagina responder lá no Reclame Aqui. Nada. A tendência é que vai continuar parado esse assunto. Bom, eu estou aqui mais para reportar esse probleminha com vocês. Porque quando eu fiz a aquisição, eu estava preocupado com melhor visualização dos dados, com um cico-computador que permitisse gravar rotas ou trajetos, depois ele me indicando o caminho. Tudo isso, esse equipamento me atendeu super bem. Mas em nenhum momento eu me preocupei com o pós-venda. Assim como não tinha me preocupado com os outros cico-computadores. Infelizmente, o pós-venda, nesse caso, até o momento, está sendo horrível. Porque não existe, não dá nem para falar que o preço é alto, que a peça demora, porque nem resposta eu tenho. Bom, fica aí o alerta, moçada, para todos vocês, para todos que fazem ciclismo e desejam um bom cico-computador. De repente, vale a pena, quando você for comprar o seu cico-computador, ver se a botoeira é de plástico rígido, em todos os seus elementos. Isso não garante que o botão não vai cair, mas garante que pelo menos ele não vai rasgar, como foi esse caso aqui que eu tive com o meu cico-computador. Basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês. Valeu! Obrigado!